Olá meus preciosos, eu quero compartilhar com vocês uma oração para o dia de hoje, uma oração de renovação. Você que está aí, feche os seus olhos, se permita se conectar com Deus. Talvez hoje você não teve tempo suficiente para se apresentar a Deus como deveria. Então aproveite o agora para fazer um momento especial. Com seus olhos fechados, vamos conversar com Deus. Querido Pai amado, neste momento Deus, eu e meus irmãos através de Cristo Jesus, nos colocamos em Tua presença. Para pedir ao Senhor, meu Pai, ajuda para a nossa vida. Meu Deus, talvez alguém neste momento não teve um dia tão bom. Talvez, meu Pai, tenha alguém se sentindo cansado. Cansado, meu Pai, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Cansado, meu Pai, de viver uma vida difícil, meu Pai, e muitas vezes, meu Pai, não poder enxergar, meu Pai, uma saída. Por isso, meu Pai, eu quero orar por cada um de nós, porque todos os dias enfrentamos dificuldades de maneiras diferentes, mas enfrentamos. Meu Deus, meu Deus, eu te peço, venha fortalecer o nosso coração. Venha fortalecer, meu Pai, a nossa vida. Nos ajuda, meu Pai. Pai, não nos deixe ser conduzido, meu Pai, pela vida, por tudo aquilo que tem apresentado a nós, mas nos ajude, meu Pai, a viver e a ter fé em espírito para vencer as barreiras do dia a dia. Meu Deus, fortaleça, meu Pai, a nossa vida, a nossa família. Tem pessoas, meu Pai, que estão precisando de uma ajuda espiritual, mas também tem pessoas, meu Pai, que estão enfrentando uma situação difícil na família. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada um de nós. Meu Deus, eu não sei mais como lhe pedir, eu não sei a Tua ajuda. Me ajude, Pai, ajude o Teu irmão, ajude, meu Pai, as pessoas aqui presentes nesta oração. Meu Deus, eu te peço, queridos irmãos, neste momento, deixarei este momento para que você também participe, participe, para que você fale da sua própria boca, tudo aquilo que tem causado desânimo na sua vida. Fala com Deus, enquanto eu falarei aqui no meu privado. Fala com Jesus neste momento. Deus está disponível para te ajudar. Deus está pronto para aliviar toda essa carga que você tem carregado. Fala com Ele neste momento. Sinta-se à vontade. Amém. Querido Espírito Santo, com a concordância, Pai, creio que através desta oração o Senhor está nos fortalecendo, o Senhor está criando estruturas firmes e fortes, Pai, na Tua presença, para que venhamos estar fortes o suficiente para vencer, meu Pai, vencer os dias difíceis, para vencer o nosso próprio eu, para vencer os pensamentos negativos. Meu Deus, eu tenho certeza que neste momento o Senhor restaurou milhares de vidas, eu creio que neste momento o Senhor restaurou famílias, eu creio que neste momento o Senhor está restaurando o ânimo desta pessoa. Queridos amados irmãos, agradeça a Deus por receber de antemão tudo aquilo que você está precisando neste momento. Receba com alegria, porque é essa a intenção de Deus em nossa vida, que venhamos reconhecer, que precisamos dele para tudo. Não há como viver uma vida nesta terra sem a ter o Senhor Jesus na nossa vida. Queridos irmãos, eu despeço nesta oração e agradeço por compartilhar comigo, por estar junto comigo nesta oração. Em nome de Jesus, amém.